O perigo me ronda e eu estou em dívida com você. Você também está em perigo? Você é minha rainha e não as em suas fúditas. Estamos aqui para servir você. Seja lá o que significaram ou custaram. Eu preciso aceitar o meu imposto, retomar o meu poder. Eu sou uma rainha, uma lutadora e uma mulher que fará o possível para salvar você. O que você está em perigo?